E o nome de JPM Produções É banda inovação do forró Da galerinha forrozeira Diretamente no meio do círculo do Piauí A gente faz assim Tô bebendo, tô chorando Você não vale nada, mas ainda te amo Me pede desculpa, não seja cruel Eu consigo esquecer sua boca de mel Puxa menino, é bom! A gente terminou E você já botou Outro com meu lugar Acho que tava me traindo E não falou com medo de me machucar E pior Passou com esse cara em frente à minha casa Isso não se faz, é coisa de mulher safada Agora estou sofrendo na mesa de bar Tô bebendo, tô chorando Você não vale nada, mas ainda te amo Me pede desculpa, não seja cruel Não consigo esquecer sua boca de mel Tô bebendo, tô chorando, tô chorando Tô bebendo, tô chorando Você não vale nada, mas ainda te amo Me pede desculpa, não seja cruel Não consigo esquecer sua boca de mel Não consigo esquecer sua boca de mel Me pede desculpa, não seja cruel E se você já botou Eu tô no meu lugar Eu acho que tava me traindo E não falo com medo de me machucar Fiz pior Passou com esse cara em frente a minha casa Isso não se faz, é coisa de mulher safada Agora estou sofrendo na pesadiva Tô bebendo, tô chorando Você não vale nada, mas ainda te amo Me pede desculpa, não seja cruel Não consigo esquecer sua boca de mel Tô bebendo, tô chorando Você não vale nada, mas ainda te amo Me pede desculpa, não seja cruel Não consigo esquecer sua boca de mel Bora menino, é bom! Olha aí, Z que não é classe Olha aí, meu patrão Ferreirinha, que solta Amigos, vou da Piauí Só em João da Profeira Piauí Vira a maçã do forró Ao vivo pra você Faz o coração, diz pra mim Te amo, amor Faz o coração, diz pra mim Te amo, amor E faz o coração, mostra essa paixão Meu amor, amor Amor, meu amor Eu fiz pra você Uma mensagem de amor Sim, música pra mim Eu fiz pra você Uma mensagem de amor Sim, música pra mim Te amo, amor E faz o coração, mostra essa paixão Meu amor, amor Amor, meu amor Me diz que vai e vem do amor Na declaração de amor Faz o coração pra mim Me diz que vai e vem do amor Na declaração de amor Faz o coração pra mim Faz o coração, diz pra mim Te amo, amor Faz o coração, diz pra mim Te amo, amor Te amo, amor Te amo, amor Faz o coração, diz pra mim Te amo, amor E faz o coração, mostra essa paixão Meu amor Amor, meu amor E faz o coração, mostra essa paixão Meu amor Amor, meu amor Eu fiz pra você Uma mensagem de amor Sim, música pra mim Eu fiz pra você Uma mensagem de amor Sim, música pra mim E faz o coração, mostra essa paixão Meu amor Amor, meu amor Amor, meu amor E faz o coração, mostra essa paixão Meu amor Amor, meu amor Me diz que vai e vem do amor A declaração de amor Faz o coração, mostra essa paixão E diz que vai e vem do amor A declaração de amor Faz o coração, mostra essa paixão Pai do coração, diz pra mim Te amo, amor Te amo, amor Ao vivo Mas já tem traduções Travando tudo Vem, novação do corró Eita, porração Só na nossa quem não quer Onde ele tá ali, Zé, que não segue mais Amor, meu amor Em caixa nela Que o povo vai olhar E a mina tá dançando em a galera Não para de olhar Em caixa nela Que o povo vai olhar E a mina tá dançando em a galera Não para de olhar Em caixa, em caixa, em caixa, em caixa nela Em caixa, em caixa, em caixa Que o povo vai olhar Em caixa, em caixa, em caixa nela Vem de frente, vem de ré, vem de mundo eu vou olhar Vem de frente, vem de ré, vem de mundo eu vou olhar Encaixa, 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 encaixa nela Encaixa, 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 que o povo vai olhar Encaixa, 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 encaixa nela Encaixa, 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 que o povo vai olhar Vem, na maçã do porra Diretamente no tecido, que é o índice Pra nação porrozeira Bora! Bora, ferreirinha, na parada bolvista, Cato Sunda Vem cá, xinca, 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 xinca O povo vai olhar e vem de frente, vem de ré, vem de mundo eu vou olhar Olha aqui a Xica, 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 a chanela Eica, Xica, Xica, assim que o povo vai olhar Eica, Xica, 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 a chanela Eica, Xica, Xica, assim que o povo vai olhar O nome dele é Daniel Smith, nos tem mais Oi menino, vai bom Eita, porrazão, só na doça quem não quer Arrochuna Nossa, ele pra doce, gravando tudo Inovação do forró Mais uma nossa Mais um sucesso, inovação Essa é pra dançar Alô amor, ninguém quer dizer Eu tô na balada, vim aqui pra te ver Alô amor, não faz isso não É aqui que eu quero ganhar o teu coração Alô amor, ninguém quer dizer Eu tô na balada, vim aqui pra te ver Alô amor, não faz isso não É aqui que eu quero ganhar o teu coração Quero você todinha pra mim Por favor, meu amor Alô amor, o taratão chegou Quero você todinha pra mim Por favor, meu amor O taratão chegou E é pra dançar Inovação do forró Chico Alô amor, ninguém quer dizer Eu tô na balada, vim aqui pra te ver Alô amor, não faz isso não É aqui que eu quero ganhar o teu coração Alô amor, ninguém quer dizer Eu tô na balada, vim aqui pra te ver Alô amor, não faz isso não É aqui que eu quero ganhar o teu coração Quero você todinha pra mim Por favor, meu amor Inovação chegou Quero você todinha pra mim Por favor, meu amor O taratão chegou Quero você todinha pra mim Por favor, meu amor Inovação chegou Inovação chegou Quero você todinha pra mim Por favor, meu amor O taratão chegou É a pegada por roteiro do piauí Segura Segura Olha, menino É bom É sucesso nosso, hein? É bom, minha Inovação do forró Choclemy Produções Gravando tudo ao vivo Eita, forrózão Olha, meu patrão Vicente Fecheira Na batalha E ela tá dançando É bolando até o chão E ela tá dançando Balançando o popozão E ela tá dançando Dando uma rebolada E ela tá dançando É a mais hobby da balada E ela tá dançando É bolando até o chão E ela tá dançando Balançando o popozão E ela tá dançando Dando uma rebolada E ela tá dançando É a mais hobby da balada E ela é top Ela é top na balada E ela é top Mas que já tinha assanhado Ela é top Ela é top na balada E ela é top Mas que já tinha assanhado Sucesso nosso, hein? E ela tá dançando É bolando até o chão E ela tá dançando É bolando até o chão E ela tá dançando E ela tá dançando Dando uma rebolada E ela tá dançando É a mais hobby da balada E ela tá dançando É bolando até o chão E ela tá dançando Balançando o popozão E ela tá dançando Dando uma rebolada E ela tá dançando É a mais hobby da balada E ela é top Ela é top na balada Ela é top Mas que gatinha assanhada Gravando tudo Bora o ferreirinho, rapaz Chagas, Aliveira Toda a minha galera bonita de Cato do Souza, da Minas, Bonapia Show Bora sim, bora, lindos É o cabaré da Tica, é o cabaré do João Bora Já tem tradução É banda inovação do forró Vai, vai Versão Olha o cabaré do João, ela vai subir na cidade Só tem quem gava o ninho, tá quem gado, tá quem gado Eu tava viciado, de manhã, tarde, noite, noite Abre a raparigueira, no cabaré tinha o chute O cabaré da Tica, é o mais sobe na cidade Só tem quem gava o ninho, tá quem gado, qualidade Eu tava viciado, de manhã, tarde, noite Abre a raparigueira, no cabaré tinha o chute A minha mulher me subiu e toque a tapa Ela batia em mim, eu apanhava dela Eita, mulher valente, deu e me pôr de chinela Ela batia em mim, eu apanhava dela Eita, mulher valente, deu e me pôr de chinela Tô hermosada na cara A pariga no chão Minha mulher me achou lá no cabaré da Tica Tô hermosada na cara A pariga no chão Minha mulher me achou lá no cabaré do João Foi moçada na cara, rapariga no chão A minha mulher me achou, ela nunca parede jovem Foi moçada na cara, rapariga no chão Minha mulher me achou, ela nunca parede jovem Olha que o cabaré do chão é uma sop da cidade Só tem que ganhar bonito, tá que ganhar de qualidade Eu tava viciado de manhã, tá doido de noite A minha mulher descobriu, então me tapa Ela batia em mim, eu apanhava dela Feita a mulher, malete, velho e me pôr de chinelo Foi moçada na cara, rapariga no chão Minha mulher me achou, ela nunca parede jovem Vai, comjamos, pedimbo, piauí, ó Sh가는 é tradução e savin', Gila Ás avelar e Ares, tíquidin, díquidô, tíquidin, díquidin, díquidu Levando inovação do forró E hoje é sexta-feira, vou ligar meu paredão Vou levar as alvinhas pra sentir meu pancadão E eu me amarro no teu jeito, descendo até o chão O que tu tá querendo é sentir meu batidão E todo final de semana eu me encontro com a moçada curtindo inovação Tem que respeitar a pancada A tia vem fazendo amor, entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão, escutando o meu paredão Tia tia vem fazendo amor, entra aqui no meu carrão E agora faz o gemidão, curtindo inovação O gemidão é bom, a um dele tá nascendo, consegue com a doce Balança aí doidão E vai, e vai, e vai J.M. Produção P. 50 pra todo o Brasil, é manina amassando o forró E hoje é sexta-feira, vou ligar meu paredão Vou pegar as alvinhas pra sentir meu pancadão E eu me amarro no teu jeito, descendo até o chão Sei que tu tá querendo é sentir meu batidão E todo final de semana eu me encontro com a moçada curtindo inovação Tem que respeitar a pancada Se nunca me fazer amor, entra aqui no meu carrão E agora faz o gemidão, escutando o meu paredão Gatinha me fazer amor, entra aqui no meu carrão E agora faz o gemidão, escutando o meu paredão Rasga, menino E tome forró Arrocha o nó É banda inovação do forró Balança já tem traduções Vai Esse aqui vai pro meu parceiro, Ronaldo Oliveira E toda a galerinha lá de Cabo do Souza Amigos do Orão Piauí Escuta aí, que é inovação do forró Papai Vai Hoje eu tô de boa, eu vou me divertir Liga pras novinha pra gente sair Hoje é ousadia, é pura curtição Alvinha é tudo louca pra subir no paredão Hoje eu tô de boa, eu vou me divertir Liga pras novinha pra gente sair Hoje é ousadia, é pura curtição Alvinha é tudo louca pra subir no paredão Eu vou beber, porque a namorada me deixou Eu vou beber, beijar na boca e fazer amor Eu vou beber, porque a namorada me deixou Eu vou beber, beijar na boca e fazer amor Hoje eu tô de boa, eu vou me divertir Liga pras novinha pra gente sair Hoje é ousadia, é pura curtição Alvinha é tudo louca pra subir no paredão Hoje eu tô de boa, eu vou me divertir Liga pras novinha pra gente sair Hoje é ousadia, é pura curtição Alvinha é tudo louca pra subir no paredão Eu vou beber, porque a namorada me deixou Eu vou beber, beijar na boca e fazer amor Eu vou beber, porque a namorada me deixou Eu vou beber, beijar na boca e fazer amor Fazer amor, fazer amor Olha, JPM Produções Olha o paquetão, olha, olha o batidão Eu vou beber, beijar na boca e fazer amor Eu vou beber, beijar na boca e fazer amor Todo mundo aceita bem, minha mulher mandou eu ver Eu quei meu carro no bode e serve vida só Todo mundo aceita bem, minha mulher mandou eu ver Devolvo não, devolvo não O bode é conselheiro, bode é boa de opinião Devolvo não, devolvo não O bode é conselheiro, é sucesso do porrão Bode é amigo e deu conselho, bebo no bebo, bebo no bebo E bebe, bebe, bebe E a novinha vai fazer o que? Desce, desce, desce Pode mandar o seu obedece, olha aqui, bebe, bebe, bebe E a novinha vai fazer o que? Desce, desce, desce Pode mandar o seu obedece, olha aqui, bebe, desce Bebe, desce, bebe, desce, bebe, desce, bebe, desce Tem que respeitar Bebe, desce, bebe, desce, bebe, desce, bebe, desce Tem que respeitar, pode mandar o seu obedece O nome dele é Tarei, sei que não sei claro Pode mandar o seu obedece, olha aqui, bebe, desce, bebe, desce A toda galera porrozeira, vem que vem, vem que vem, vem que vem Eu toquei meu carro no bode, me serem pistas só Todo mundo aceita ver, minha mulher mandou eu ver Toquei meu carro no bode, me serem pistas só Todo mundo aceita ver, minha mulher mandou eu ver Nem bobo não, nem bobo não O bode é conselheiro, o bode é bom de opinião Nem bobo não, nem bobo não O bode é conselheiro, é sucesso do vovão Bode amigo e deu conselho, bebo no bebo, bebo no bebo E bebe, bebe, bebe E desce, desce, desce Pode mandar o seu obedece, bebe, bebe, bebe E a novinha vai fazer, desce, desce, desce Pode mandar o seu obedece, olha aqui, bebe, desce, bebe, desce, bebe, desce Bebe, desce, respeita pode mandar o seu obedece, bebe, desce, bebe, desce Bebe, desce, bebe, desce, bebe, desce Nem que respeita pode mandar o seu obedece Sucesso papai É bom de nova santo forró O ao vivo já tem produções Eita forrozão É bom de nova santo forró J.M. Produções Abra a moral, vai Com um dedinho na boca A gata desce até o chão É o uísque, é tipo No gamarote ela de montão E o paredão já tá ligado E a parralva já começa J.M. que tá mandando E a novinha vai dançar J.M. 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 Galerinha de sonhos, vamos da fronteira Galerinha de Domingos, porão Galerinha do interior, o Regano do Souza Abraço toda a galera aí pro nosso trabalho, hein? Homezinho na boca, a gata desce até o chão É o whisky, é tipo Do camaradinho, ela de montal E o pareta já tá ligado E a barra vai já começar Meu DJ que tá mandado Tem a novinha paisena Olha aqui, rala, rala Bora, menino, vai Vai, vai, vai Olha aqui, rala, rala Isso é Marina Massal, voltando pra Xera Tickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickick E todo mundo tá dançando todo mundo Vai, vai, tchidigidig, do E já tem produções, acha é bom Vai, descendo seu malandro Vai, tchidigidig, do E essa é nossa Mais uma da inovação do Corró Quero você inteira pra amar Sua boca eu quero beijar Por você me apaixonei Louco por ti, amor, eu fiquei Quero você inteira pra amar Sua boca eu quero beijar Louco por ti, amor, eu fiquei Por você me apaixonei Quero você, quero ficar Com você namorar Quero você, quero ficar E nós dois se apegar Quero você, quero ficar Com você namorar Quero nós dois, quero ficar No Piauí vou morar Inovação do Corró A pegada por Roseira do Piauí Quero você inteira pra amar Sua boca eu quero beijar Louco por ti, amor, eu fiquei Quero você, amor, eu fiquei Quero você inteira pra amar Sua boca eu quero beijar Sua boca eu quero beijar Com você namorar Quero você, quero ficar No Piauí vou morar Tailando os teclados Tailando os teclados E banda de inovação do Corró Eu preciso te dizer Só quero fazer Um love com você Nós dois entrega essa paixão Só quero fazer Um love com você Eu preciso te dizer Só quero fazer Um love com você Nós dois entrega essa paixão Só quero fazer Eu preciso te dizer Só quero fazer um lobby com você As dores entregam essa paixão Só quero fazer um lobby com você Eu preciso te dizer Só quero fazer um lobby com você Nós dois entregam essa paixão Só quero fazer um lobby com você Só 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 lobby com você Inovação do Forroba A pegada forrozeira de Pedro II Piauí E tommy 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 Tome novinho, só não pode dançar só É inovação do forró A pegada forrozeira do Piauí Já tem traduções Tome novinho, só não pode dançar só Tome novinho, só não pode dançar só Tome novinho, só não pode dançar só E tome, 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 tome Tome novinho, só não pode dançar só É pra dançar se esfregar, dançar no escurinho Dançar se esfregar, no salão regoladinho É pra dançar se esfregar, dançar no escurinho Dançar se esfregar, no salão regoladinho Aqui não tem só prensa, é só animação Nós botam pra rua a poeira no chão Aqui não tem só prensa, é só animação Nós botam pra rua a poeira no chão Tome, 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 tome Tome novinho, só lapada de forró Tome, 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 tome Tome novinho, só não pode dançar só Tome, 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 tome Tome novinho, só lapada de forró Tome, 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 tome Tome novinho, só não pode dançar só JPM Produções E tome, 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 tome Homem novinho só não para de forró E tome, 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 tome Homem novinho só não pode dançar só E tome, 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 tome Homem novinho só não para de forró E tome, 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 tome Homem novinho só não pode dançar só É pra dançar se enxergar Dançar no escurinho Dançar se enxergar No salão bem coladinho É pra dançar se enxergar Dançar no escurinho Dançar se enxergar No salão bem coladinho Aqui não tem sopreensas É só animação Mas volta pra rua A poeira no chão Aqui não tem sopreensas É só animação, mas volta pra voar A poeira no chão Tome, 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 tome Tome novinha, só lapada de forró Tome, 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 tome Tome novinha, só não pode dançar só Tome, 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 tome Tome novinha, só lapada de forró Tome, 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 tome Tome novinha, só não pode dançar só Au Viva é show! É Banda Inovação do Forró, papai! Só não balançar, não! Olha, JPM Produções! Chama, menino, não é bom! É Banda Inovação do Forró! Olha, eu balançar ali embaixo! Que tem que tem que doce, que tem que doce, que tem que doce! Tem que beijar até em Produções! E meu vizinho não aguenta mais não É todo dia uma reclamação Ele é do tipo, deixa a gente namorar Quando o crime sente não tem como controlar Olha que meu vizinho não aguenta mais não É todo dia uma reclamação Ele é do tipo, deixa a gente namorar E o crime sente não tem como controlar Depois da meia-noite A gente pega fogo Namora o dia inteiro E de manhã de novo A gente pega fogo debaixo do comentô Todo mundo tá ouvindo Olha, o barulho do amor Olha o barulho do amor Olha que meu vizinho não aguenta mais não É todo dia uma reclamação Ele é do tipo, deixa a gente namorar E o clima escreve não tem como controlar Olha que meu vizinho não aguenta mais não É todo dia uma reclamação Ele é do tipo, deixa a gente namorar E o vinho esquenta e não tem como controlar Depois da meia-noite a gente pega fogo Namora a noite inteira e de manhã de noite Aí o vinho esquenta ali embaixo do cobrador Todo mundo tá ouvindo Olha o barulho do humor Olha o barulho do amor Olha o barulho do amor Bora J.M. Bora J.M. É bonita laçando porra Por isso eu não vou Eu não vou Não vou chorar Por isso eu não vou Eu não vou Não vou chorar Puxa menino é bom É bonita laçando porra Olha o zé que nos teclados J.M. Produções E olha Quando eu chorei por você Você nem pra perceber O quanto eu te amei Você brincou Com os meus sentimentos Tirei amor todo momento Mas você nem notou Eu só brinhei pra dizer Entre nós acabou Quero falar também Que o nosso amor já morreu Aqueles beijos que eu te dei Por favor esquece Rona carinho para alguém Para alguém que merece Por isso eu não vou Eu não vou Não vou chorar Por isso eu não vou Eu não vou Não vou chorar Olha menino é bom Uh Bora J.M. Produções É Jonas Marcelo É Bande na laçada O forró E olha Quando eu chorei por você Você nem pra perceber O quanto eu te amei Você brincou Com os meus sentimentos Te dei amor todo momento Mas você nem notou Eu só me lembro a dizer Entre nós acabou Quero falar também Que o nosso amor já morreu Aqueles beijos que eu te dei Por favor esquece Vou dar carinho para alguém Para alguém que merece Por isso eu não vou Eu não vou Não vou chorar Por isso eu não vou Eu não vou Não vou chorar Chá menino é bom Olha o balançado Olha o swing Vai 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 doidão Vai doidão Balança aí doidão É Bande na inovação do forró Vai galera bozeira Chateado Vai E vai 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 E vai 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 E vai 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 Ó o pêle pai nem zé Que nos peca Ô menino é bom E vai no chão Vai no chão A mulherada tá dançando Porra da ostentação Vai no chão Vai no chão A mulherada tá dançando Aqui no meio do salão E vai no chão Vai no chão A mulherada tá dançando Porra da ostentação Vai no chão Vai no chão A mulherada tá dançando Aqui no meio do salão Dançando o quê? O rodo bom Vai descendo e vai subindo É assim que fica bom Dançando o quê? O rodo pesado A onda a gente passa O meu CD tá estourado Dançando o quê? O rodo bom Vai descendo e vai subindo É assim que fica bom Dançando o quê? Chate pesado A onda a gente passa O meu CD tá estourado Olha que vai no chão Vai no chão A mulherada tá dançando Pra rodar ostentação Vai no chão, vai no chão A mulherada tá descendo aqui no meio do salão Olha que vai no chão Vai no chão, a mulherada tá dançando Pra rodar ostentação Vai no chão, vai no chão A mulherada tá descendo aqui no meio do salão Bora, JPM Produções Olha meu parceiro Ferreirinha lá em Canto Souza Baparada Boa Vista E vai no chão, vai no chão A mulherada tá dançando aqui no meio do salão Vai no chão, vai no chão A mulherada tá dançando pra rodar ostentação Vai no chão, vai no chão A mulherada tá dançando pra rodar ostentação Vai no chão, vai no chão A mulherada tá descendo aqui no meio do salão Dançando o que? Roda o bom, vai descendo e vai subindo, é assim que fica bom Dançando o que? Shot pesado, a onda a gente passa o meu CD tá estourado Dançando o que? Roda o bom, vai descendo e vai subindo, é assim que fica bom Dançando o que? Shot pesado, a onda a gente passa o meu CD tá estourado Olha que vai no chão, vai no chão, a mulherada tá dançando pra rodar os tempos ação Vai no chão, vai no chão, vai descendo e vai subindo aqui no meio do salão Olha que vai no chão, vai no chão, a mulherada tá dançando pra rodar os tempos ação Vai no chão, vai no chão e vai descendo e vai subindo aqui no meio do salão O nome dele é Balhão e vem aqui no ciclado, vai doitão, vai doitão Olha o baluzão, olha o suí Olha inovação do forró Inovação do forró Galera de São Paulo, Rio de Janeiro Inovação do forró Pra que se tá fugindo, tá longe de mim, pra que se tá fugindo, em outra direção Pra me deletar, se o nome da sojinha, se não consegue me tirar, um beijo do coração Eu sei que ainda sou o amor da sua vida, depois da despedida, e você chorou, assim que eu não chorou Eu não vou mentir, eu não vou mentir, o amor que eu sinto, não dá pra fugir Eu sei que eu te peço, só mais duas chances Vem ficar pra sempre, aqui perto de mim Eu vou beber, pra me lembrar, daquela mulher, que me fez chorar Inovação do forró Inovação do forró Se não consegue, se não consegue me tirar, aqui de Pedro II Eu sei que ainda sou o amor da sua vida, depois da despedida, e você chorou, assim como um chorão Eu sorri, sorri ainda sou o amor da sua vida, toda vez que eu ouço, o seu nome amor Eu não vou negar, eu não vou mentir, o amor que eu sinto, não dá pra fugir Eu sei que eu te peço, só mais uma chance Vem ficar pra sempre, aqui perto de mim Oh, oh, oh Bailando os teclados Bando de inovação do forró Eita porrazão, olho balançado É banda inovação do forró Tá vendo ali parceiro, duas gatinhas Já tô imaginando vai rolar Uma peste só grande, já todo mundo pega Bora combinar, tu vai naquela dali Eu vou naquela gula Olha, tá vendo ali parceiro, duas gatinhas Já tô imaginando vai rolar Uma peste só grande, já todo mundo pega Bora combinar, tu vai naquela dali Eu vou naquela gula Eu pego ela e tu Pega a amiga dela, eu pego ela e tu Pega a amiga dela, eu pego ela e tu Pega amiga dela, tá tudo combinado A parada é essa, eu pego ela e tu Pega amiga dela, eu pego ela e tu Pega amiga dela, eu pego ela e tu Pega amiga dela, tá tudo combinado A parada é essa Olha tá vendo ali parceiro, duas gatinhas Já tô imaginando vai rolar uma festa e se organizar Todo mundo pega, bora combinado Vou naquela dali, eu vou naquela cula Olha tá vendo ali parceiro, duas gatinhas Já tô imaginando vai rolar uma festa e se organizar Todo mundo pega, bora combinado Vou naquela dali, eu vou naquela cula Eu pego ela e tu Pega amiga dela, eu pego ela e tu Pega amiga dela, eu pego ela e tu Pega amiga dela, tá tudo combinado A parada é essa, eu pego ela e tu Pega amiga dela, eu pego ela e tu Pega amiga dela, eu pego ela e tu Pega amiga dela, tá tudo combinado A parada é essa E vai, 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 vai Esquitiquitiquito, esquitiquitito Nobre dela, tá aí, né, Zé, que não sei qual é Zô, menino, vem, bom Bora balançar, galera de Pedrozinho, Piauí Galera de São João da fronteira Eita forrozão, esse repertório novo Bando inovação do forró A pegada forrozeira de Pedrozinho, Piauí Ponteira tá na isenca e no seclado Ô, menino, vai, bom Vem assim, ó E ela me fez comprar um carro Logo eu que amava o meu cavalo Ela me fez vender meu carro Pra morar no condomínio fechado Me deu um bem de presente Falou que a motina não combina mais pra gente Mas que menina indecente Aí não aguentei, falei o que o coração sente Vá pro inferno, com seu amor Deixa de ser piante Eu ouvi modão, meu violão Não deixo não, não deixo não Larga o meu chapéu pra usar já Meu Deus do céu, não deixo não Não deixo não Deixa de ser vaqueiro Eu ouvi modão, não deixo não Não deixo não Larga o meu chapéu pra usar já Meu Deus do céu, não deixo não Não tem amor que vale isso, não Ela me fez comprar um carro Logo eu que amava o meu cavalo Ela me fez vender meu carro Pra morar no condomínio fechado Me deu um bem de presente Falou que a motina não combina mais pra gente Mas que menina indecente Aí não aguentei, falei o que o coração sente Vá pro inferno, com seu amor Deixa de ser piante Eu ouvi modão, meu violão Não deixo não, não deixo não Larga o meu chapéu pra usar já Meu Deus do céu, não deixo não Não deixo não Deixa de ser vaqueiro Eu ouvi modão, meu violão Não deixo não, não deixo não Larga o meu chapéu pra usar já Meu Deus do céu, não deixo não Não tem amor que vale isso, não Eita, farrozão! Bora vem, galerinha de Domingos, moro ao Piauí Galerinha de São João da fronteira Toda galera que gosta do nosso trabalho aí Rebertor e o novo! É pra inovação do forró A pegada forroceira de Pedro, segundo Piauí Sucesso nosso! A galera é curtir E dançar numa boa Vem aqui, vem! Vem aqui, vem! Eu tô levando a vida tópico da vida de solteiro Sou playboy raparigueiro, eu gosto de parriar Chegou fim de semana, tô gostindo na balada Pegando a mulherada e melhor coisa não há Tô levando a vida tópico da vida de solteiro Sou playboy raparigueiro, eu gosto de parriar Chegou fim de semana, tô gostindo na balada Pegando a mulherada e melhor coisa não há Eu não quero casar, eu não quero casar Prefiro ser solteiro, sem mulher pra aberto bar Eu não quero casar A minha vida é condição Só penso em bodas e eu levo a vida de patrão Eu não quero casar, eu não quero casar Prefiro ser solteiro, sem mulher pra aberto bar Eu não quero casar A minha vida é condição Só penso em bodas e eu levo a vida de patrão Ao vivo! Ao vivo! Eu tô levando a vida topo da vida de solteira Sou pai, boy, raparigueiro e gosto de paia Chegou fim de semana, tô assistindo na balada Pegando a mulherada e melhor coisa não Tô levando a vida topo da vida de solteira Sou pai, boy, raparigueiro e gosto de paia Chegou fim de semana, tô assistindo na balada Pegando a mulherada e melhor coisa não Eu não quero casar, eu não quero casar Prefiro ser solteiro, ser mulher pra perto do bar Eu não quero casar, a minha vida é curtição Só penso em botaria, eu levo a vida de patrão Eu não quero casar, eu não quero casar Prefiro ser solteiro, ser mulher pra perto do bar Eu não quero casar, a minha vida é curtição Só penso em botaria, eu levo a vida de patrão Ó, menino, vai bom Bora, Ferreirinha Galera de Campo Sousa, Domingos Orão Piauí Já faz um tempo que a gente não briga O relacionamento tá suave Pensando bem, vou pra uma cara ira Um pouquinho você quando faz as pazes Já faz um tempo que a gente não briga O relacionamento tá suave Pensando bem, vou pra uma cara ira Um pouquinho você quando faz as pazes Então vai, desconta a raiva com vontade Daquele jeito que só você sabe Então vai, desconta a raiva com vontade Daquele jeito que só você sabe Já faz um tempo que a gente não briga O relacionamento tá suave Pensando bem, vou pra uma cara ira Por quem não gosta é quando faz as pazes Já faz um tempo que a gente não briga O relacionamento tá suave O relacionamento tá suave Pensando bem, vou pra uma cara ira Para o meu parceiro Ferreirinha Na verdade é bonita de Cana do Souza Da Vincos Orão Piauí O negócio bom Vai, vai, bate Inovação do Forró Ela pensou que a minha vida Carinha de santa recalcada não tá Mas, meu amor, comigo não rolou Na escola de rio Eu fui pro meu amor Se eu quero dinheiro Vai trabalhar Seu seu pai Eu vou te guardar Amanheceu Eu vou ir embora Já tenho um homem esperando lá fora Foi um prazer Já pode ir Se der saudade Eu ligo pra ti Amanheceu Eu vou ir embora Já tenho um homem esperando lá fora Foi um prazer Já pode ir Se der saudade Eu ligo pra ti Ela pensou que ia me enganar Carinha de santa recalcada não tá Mas, meu amor, comigo não rolou Na escola de rio Eu fui pro meu amor Se tu quer dinheiro Vai trabalhar Não sou seu pai Eu vou te guardar Amanheceu Eu vou ir embora Já tenho um homem esperando lá fora Foi um prazer Pode sair Se der saudade Eu ligo pra ti Amanheceu Eu vou ir embora Já tenho um homem esperando lá fora Foi um prazer Já pode ir Se der saudade Eu ligo pra ti E é pra se apaixonar Inovação no corró Inovação no corró Foi o meu pai que me quiser Foi o meu pai que me quiser E é pra se apaixonar Eu vou ter lá no fim do marinho de rio Alô pra mim, chegou o Doutorzão Sou conhecido como filho e papaizinho Alô pra mim, chegou o Doutorzão Alô pra mim, chegou o Doutorzão Alô pra mim, chegou o Doutorzão Sou conhecido como filho e papaizinho Direto do Piauí É a turma do Piauí É inovação do porró O meu pai que me quis assim Desmantelado e raparigueiro A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho do Doutorzão Foi o meu pai que me quis assim Desmantelado e raparigueiro Da minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho do Doutorzão Aonde eu chego é só a metro de dias No meio da cantaria do Doutorzinho estourou Toda arrumada com as copas do meu lado Sou preparado com as copas do Doutorzão Olha pra mim, chegou o Doutorzão Sou conhecido como filho do Doutorzão Olha pra mim, chegou o Doutorzão Olha pra mim, direto do Piauí Olha pra mim, chegou o Doutorzão Olha pra mim, chegou o Doutorzão 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 O Doutorzão